Olha que dica bacana, minha amiga! Tá sem ideia o que fazer pra presentear a criançada aí na noite de Natal? Olha essa dica que bacana! Essa lembrancinha com o rostinho do Papai Noel, muito fácil de fazer, como sempre, né? O que eu trago aqui no canal sempre é fácil de fazer, com materiais recicláveis, TNT e EVA, que são super baratos. Então, minha amiga, se gostou da dica e quer aprender, assista esse vídeo até o final. Oiê, minha amiga! Tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrito aqui no canal, minha amiga, para tudo, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. E se você é um artesanato como eu, você está no lugar certo. Então, esse é um grande motivo pra você se inscrever agora. Combinado, minha amiga? E outra coisa, se você gostar da dica, gostar do passo a passo, deixa um like aqui pra mim, porque o like é muito importante. Com ele, eu vou saber se você está gostando do conteúdo que eu trago aqui. Então, sempre que você gostar de alguma coisa que eu trago, deixa um like pra mim. Tá bom, minha amiga? Bom, vamos iniciar, então, o nosso passo a passo. Vamos precisar de latinhas, ou de milho, ervilha, molho de tomate, o que você tiver aí, tá, minha amiga? O molde vai estar disponível lá no meu blog, o link está aqui na descrição desse vídeo, e todos os moldes são gratuitos, tá bom, minha amiga? Corre lá e imprime o seu. Vamos precisar de uma fitinha pra gente amarrar, tá? Uma fitinha de cetim ou um barbante, tinta branca, caneta permanente e blush pra fazer o acabamento do rostinho, TNT e os moldes recortados no EVA. Eu utilizei EVA com glitter branco, EVA toalhado branco, preto e cor da pele. Essa tirinha, ela tem um centímetro e meio, e o comprimento você vai medir aí na sua lata, tá bom? Então, é isso. Eu já recortei os meus moldes. Esse molde maior é em glitter branco, e o menor é na cor da pele, que vai ser o rostinho do nosso Papai Noel. Você vai pegar essa parte, esse retângulo, e cortar na parte de trás do EVA com glitter, tá vendo, ó? Dessa maneira. E vai revestir toda a sua lata. Pode ver que está do tamanho certinho. Caso a sua lata seja maior, você mede a sua lata pra você cortar essa parte do EVA, tá bom, minha amiga? Aí, é só revestir, como eu estou fazendo no vídeo, utilizando a cola quente, ok? Muito bem. Feito isso, nós vamos fazer agora o saquinho, que é com EVA vermelho, tá? A medida da minha lata, eu utilizei 25 por 15. Aí, eu não sei o tamanho da sua lata, você meça aí, tá bom, minha amiga? Você vai pegar o seu ETNT e vai fazer uma bainha de um dos lados, tá vendo, pra fazer o acabamento. Agora, nós vamos passar cola, e mais ou menos com um centímetro, nós vamos colar na nossa latinha. Tá vendo, ó? Mais ou menos um centímetro. Passa a cola quente e cola o seu EVA em toda a volta da lata. Se está gostando dessa dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Ele é muito importante. Com ele, eu vou saber que você está gostando do conteúdo que eu trago aqui toda semana, ok? E se você é nova por aqui, não deixe de se inscrever, hein? Porque todas as terças, quintas e sábados, tem vídeo novo aqui no canal. E esse canal é puro artesanato, hein, minha amiga? Então, corre lá e se inscreva. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Se você achou que o seu EVA ficou muito grande, é só você cortar. Eu utilizei tesoura de picotar, mas você pode cortar com tesoura normal mesmo. E você vai, depois que você colocar as suas balinhas, chocolate, enfim, o que você quiser dentro da sua latinha, é só fechar com a fitinha de cetim. Tá certo? Muito bem. Agora, pra finalizar, nós vamos colar as pecinhas do rostinho do nosso Papai Noel. Mas antes, não esqueça de colar a tirinha de EVA de um centímetro e meio, pra fazer o acabamento, como eu estou fazendo no vídeo, ok? Como eu não medi a minha antes, a minha ficou curtinha, olha. Mas a sua, você meça antes de colar, ok? Bom, vou dar uma pausa bem rapidinha aqui no passo a passo, pra deixar um recadinho pra você, minha amiga iniciante, ou até mesmo uma artesã já avançada, profissional, que tá com grande problema com o seu estoque. Você tá com o seu estoque abarruado, cheio de coisas lindas, maravilhosas que você faz, só que você não está conseguindo vender. Então, minha amiga, eu tenho a solução. Eu vou te dar um presente, que é um mini curso com sete aulas com a Karine Otto, de como vender o seu artesanato. Não é bacana, minha amiga? Muito bacana, porque ele é gratuito. Só que, pra você ganhar esse mini curso, você vai ter que assistir esse vídeo até o final, continuar assistindo o passo a passo, que lá eu vou te explicar como você vai ganhar o mini curso, combinado? Então, termine de assistir, que eu te espero lá. Bom, agora nós vamos colar as pecinhas do rostinho. O bigodinho, primeiro, tá vendo, ó? Depois você vai colocar as partes brancas do olho. Depois as bolinhas pretas. Eu coloquei algumas coisinhas por baixo, porque a latinha estava rolando, tá? Então, se a sua acontecer isso, coloca algum objeto embaixo pra ela ficar paradinha, tá bom, minha amiga? Aí, você já colocou o olhinho, vamos para o narizinho. E, por último, a sobrancelha. Tudo isso está no molde, tá bom? É só ir lá no meu blog e imprimir o seu. Agora, nós vamos colocar algumas enfeitinhas do lado ali. Eu coloquei umas estrelinhas de EVA com glitter, mas é opcional, tá bom, minha amiga? Agora, nós vamos fazer a bochechinha com o blush. Aí, o blush normal, ó lá, ó. Ficou muito bonitinho, dá um arzinho de rosadinho, né? Que o Papai Noel tem. E agora, fazer os acabamentos, ó. E com a tinta branca, você vai fazer o brilho dos olhos. Eu fiz algumas pintinhas na bochecha e algumas também no narizinho. E está pronto o nosso Papai Noel lembrancinha pra você colocar as guloseimas. Gostou da dica? Deixa um like que eu te espero no próximo vídeo. Então, amiga, bem fácil de fazer, né? Como eu disse, fácil. E você pode ganhar uma graninha no final do mês. Não é bacana? Muito bacana, né? Bom, minha amiga, eu sei que você está perguntando. Debbie, como é que eu faço pra ganhar um minicurso que você prometeu pra mim lá no começo do vídeo? Muito simples, minha amiga. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do meu WhatsApp, tá? Basta você clicar, deixar seu nome e dizer que veio do meu canal, que eu te envio na hora um minicurso, tá bom? Se caso eu demorar um pouquinho, tenha paciência que assim que eu ver a sua mensagem eu te envio, tá bom? Então é isso, minha linda. Espero que você tenha gostado. Se você gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Deixe seus comentários que é muito importante. Eu amo responder todos eles. Você pode falar o que você achou da peça. Você pode dar críticas construtivas, sugestões. Enfim, o que você quiser fazer de comentário eu vou responder, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Vou esperar o seu like e também a sua inscrição se você ainda não é inscrita, tá bom? Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no meu próximo vídeo. Tchau!